Então, quando eu me propus a começar a mentoria, eu imaginava que era uma coisa, só que você entregou muito mais do que eu imaginava. Então, assim, como eu já falei desde o início, eu achei que isso é uma coisa muito mais voltada para uma parte mais técnica, mas eu fiquei muito feliz. Por quê? A mentoria foi exatamente nas minhas necessidades, para além dessa parte especificamente gráfica, vamos dizer. Então, para mim, valeu muito a pena, Silvia. Foi sensacional. Eu achei, eu gostei da organização. Então, para mim, assim, porque do jeito que foi, eu já consegui ir aplicando todos os dias cada curso de ação que eu fazia. Eu conseguia já ir aplicando de alguma forma no meu trabalho, no meu dia a dia. Então, eu achei que valeu muito a pena. Foi muito legal. Me fez pensar. Então, me fez pensar, me fez entender, fez entender a própria organização do trabalho, porque escrever é uma coisa, desenhar é outra. E na hora que, porque na hora que você está escrevendo, você põe uma vírgula aqui, um ponto ali, você dá um sentido. Mas em desenho não tem vírgula, não tem ponto. Desenho é ali, é aquele momento, é um quadrado que está ali. Você vai bater o olho e você vai imaginar alguma coisa. Então, ele tem que falar. Ele tem que falar de uma forma mais clara. Então, foi muito legal. Foi muito legal mesmo. Nade, assim, acho que abriu muito a minha cabeça, né? Tem total sentido para mim. E abriu muito a minha cabeça para pensar o quão distante que eu estou do que, de fato, eu quero, né? Porque eu não tinha essa clareza. Então, agora, tudo isso para mim ficou, assim, muito claro, muito claro mesmo, né? Legal. Para entender os processos, né? E eu também consegui ver o meu próprio resultado, minha própria evolução, né? Então, assim, cada semana eu aprendia mais um pouco. E o legal, né? Se autoconhecer, eu achei isso sensacional. Achei muito legal. Parabéns. Me obrigou a pensar. Entendeu? Eu achei uma forma super interessante. E fora que, ó, é super legal. Eu tenho trabalho para mostrar. Entendeu? Sim, sim. Eu escrevi meu nome em um deles, ó. Os outros não escrevem meu nome em um deles. Mas já escrevi o nome em um deles. Entendeu? Ficar para o autor da explicação e perguntar para ele, assim, você está se vendo aqui? Você está na sua explicação aqui? Ele me deu um retorno super legal. Falou que ele está se vendo, sim. Que ele foi super contemplado. Que ele ficou super feliz. E que ele jamais imaginaria que a explicação dele fosse se transformar num desenho. E eu percebi pela fala que ele sabe o que é o visual thinking, né? E lembra que você falou no começo? Ai, que o verão não sei se eu vou conseguir apresentar nada para ninguém. E eu não sei se eu vou ter coragem. Olha aí como as coisas mudaram. Verdade? Eu já, eu apresentei no nos neurodiversos. Entendeu? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.